Bem, quem está lá internando esse paciente, pensou aí nessas possibilidades, nessas causas de hipercalcemia, mas agora tem que saber como começar a investigação. Como é que eu inicio a investigação de hipercalcemia? Não, óbvio, pedi um PTH. Eu acabei de dizer, tem que diferenciar se é PTH dependente ou não, para você saber o que vai investigar. Certo. Então, eu vou solicitar um PTH. É o básico da investigação da hipercalcemia. Solicitei o PTH, eu vou ali analisar se é um PTH dependente ou independente. O PTH está baixo? Então, vamos atrás dessas causas, outras, malignidade, granuloma, doce granulomatose, toxação por vitamina D. Sempre perguntar se o paciente está usando algum suplemento, seja ele qual for. Até se ele disser, às vezes, a vitamina D, não, mas eu só faço, sei lá, 10 mil. Aí você, mas é manipulado, porque é manipulado, às vezes, é ralinho zero. E o paciente faz uma, que eu já vi paciente assim, né? É para ser mil diário, faz 10 mil diário. 10 mil, mas são quatro cápsulas de 12 horas. Pois é, gente. Enfim, aí você tem que, se for independente, o PTH vai vir baixo. Ele vai internar e vai pedir um PTH. Vai, isso. Mas tem algum outro dado, algum outro exame que ele possa fazer, pensando, por exemplo, em perparatireoidismo primário, que já pode ajudar a chegar a esse diagnóstico? Sim. Junto com o PTH, ele pode pedir outros exames laboratoriais. Como o fósforo, o paciente a gente já tem, né? Fósforo alto, inclusive. Se o cálcio for total, pedir albumina, né? Pedir albumina, ou se você tiver disponibilidade, pode pedir o cálcio iônico também. Fusão renal sempre, né? Porque a própria hipercalcemia pode alterar a função renal, que é o que eu acho que está acontecendo com esse paciente. Ele já está com a disfunção renal aí, talvez insuficiência renal aguda, pela hipercalcemia. O que é que ele tem de estranho, Eric, para a gente pensar, por exemplo, em perparaprimar esse fósforo, né? O fósforo, o fósforo alto. Mas aí ia cair naquela historinha, né? Que, assim, alguém poderia se confundir e dizer, ah, não, ele tem uma doença renal crônica, e aí pela doença renal crônica começou a fazer hiperfosfatemia, quem veio primeiro... Mas aí a doença renal crônica, se você pegar ali no início, você não vai ter hipercalcemia. De jeito nenhum. Você vai ter um cálcio tendendo para baixo. Exatamente. Né? Então, não bateria. E se você fosse pensar, é um hiperparatriciário, aí é um paciente avançado, dialítico, não é um paciente que está com a creatinia de 1.8. Vocês estão dando muita spoiler, porque eu vi aqui só o fósforo, eu já matava só nesse fósforo aqui. Acabou uma conversa. Então, esse paciente que está chegando no pronto-socorro, quando eu olho para o fósforo, isso já pode me dar um direcionamento da causa da hipercalcemia, né? Pelo menos, assim, afastar a hiperparatriciologia primária. Para o pessoal que está voando. Eu não vou dizer que afasta. Certo? Cuidado. Porque esse fósforo pode estar errado, pode ser uma infecção de hiperfosfatemia, tem que repetir o fósforo. Outra condição que é o metofósforo. É, pode ter uma condição. Assim, não vai afastar, mas vai diminuir. Isso. Vai diminuir a possibilidade de ser o paciente primário, mas afastar não. Mas aí, só lembra, né? Assim, porque a gente falou, 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 e parece que é uma coisa bem óbvia, mas aí o PTH é fosfatúrico, né? Então, assim, na condição de hiperparatriciologia, não teria esse fósforo aqui alto, né? Isso, fósforo de 6, né? Como ele tem no caso. E lembrar que, quando o PTH aumenta por uma doença paraterióide, além do cálcio aumentar, o fósforo pode baixar. São invencios. Mas, nem sempre o fósforo baixa. Na maioria das vezes, na verdade, o fósforo vem normal. Tem que ter esse cuidado também. Ah, o fósforo vem o normal, afasta, hiperpara? De jeito nenhum. Né? Continua a possibilidade. Bem, e como eu vou interpretar o PTH no caso do hiperpara primário? Então, ah, ele vem alto. Mas cuidado. Tem que ter esse cuidado também. Tudo bem, a maioria das vezes ele vai vir alto. Então, cálcio alto com PTH alto. Eu vou pensar no hipercalcemia, PTH dependente. A culpa deve estar na paraterióide. Mas ele pode vir o que a gente chama de inapropriadamente normal. O pessoal dá um nó na cabeça de algumas pessoas a história de inapropriadamente. Mas é aquilo que eu expliquei. Se o cálcio aumenta, a resposta fisiológica é do PTH cair. Se o cálcio está alto e o PTH mesmo normal está ali próximo do limite superior, é o normal mais alto, então não está tendo a resposta normal de feedback negativo. Então, está havendo uma produção autônoma de PTH por essa paraterióide. É o hiperparaterióide primário com firme igual. Cálcio alto com PTH alto ou cálcio alto com PTH inapropriadamente normal. Lembrar aquela história, faz aquele paralelozinho com a tireóide, pessoal, quem está assim perdido muito. Quando o T4 está alto, o TSH tem que estar lá embaixo. Se o TSH não for normal, aí está errado. Boa, é.